Fórmula 1, a Ferrari frustra a torcida e Max Verstappen ganha todos os pontos possíveis no grande prêmio de Emilia-Romanha na Itália. Alex Suffa aqui nos estúdios. Alex, bem-vindo sempre. Bom, uma Ferrari saiu, a outra frustrou as expectativas e os tifosi viram a vitória do holandês. É isso, bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Lisângela. É verdade. Se tivesse aquele calorzinho, né, do norte da Itália, eu diria que colocaram água no chope dos italianos. Mas como estava frio e um pouco chuvoso, eu vou dizer que o vinho virou vinagre, Tiago. Imagina, Emula fica só a 80 quilômetros do quintal da equipe Ferrari, do quintal de Maranello. E aí, arquibancada lotada, os caras querendo ver a terceira vitória do Charles Leclerc. Ele vinha aí com uma diferença de 46 pontos no campeonato para o Max Verstappen. E aí o holandês vai lá e leva todos os pontos, como você mesmo falou, possíveis do final de semana. Ele fez a pole na sexta-feira, ele venceu aquela sprint, aquela corrida rápida no sábado. Ele ganhou a corrida de ponta a ponta no domingo e ainda fez a volta mais rápida, que é o que se chama de Grand Chilin, né, quando leva tudo isso. Então, 25 pontos pela vitória, um pela volta mais rápida e mais oito pela sprint race. Ele chegou lá 46 pontos atrás do Charles Leclerc e saiu só 27, podendo já já igualar ou ultrapassar o jovem piloto monegasco. E ainda mais, no final da prova, o Leclerc tinha garantido a terceira posição. Aí ficou afobado, queria tomar o lugar do Sérgio Pérez. Rodou, caiu para nono, conseguiu chegar em sexto, mas mesmo assim foram mais sete pontinhos perdidos. Mercedes, a melhor tradução que eu tenho para dizer o que está acontecendo com a equipe Mercedes foi na volta de número 41 de 63, ou seja, dois terços de prova. Ele tentando, o Hamilton tentando brigar para ultrapassar Pierre Gasly da Alfa Tauri e não conseguindo, ou seja, uma briga. Lewis Hamilton, heptacampeão mundial pelo 13º lugar e logo em seguida tomando uma volta ainda de Max Verstappen. O próprio Hamilton declarou no final da corrida que eles estão totalmente fora do campeonato, Thiago. Que coisa. Bom, o Alex Surf vai trazer outras informações da Fórmula 1 na programação aqui da Jovem Pan e aqui também no Jornal da Manhã. Boa semana, Alex. Valeu. Obrigado. Para vocês também. Valeu.